Meu nome não é Oz, caraca é toa né Meu deus, meu deus, meu deus, meu deus Meu nome nem é Oz, mano Alô, Caio, tá aí? Oi, fala comigo Tá no gueto? Não, mas posso ir De boa, de boa, depois eu falo contigo Pra tu passar lá pra pegar uma parada pra mim Demorando, já tô encostando lá daqui a pouco Não, não, Flávio, eu te falo ainda, tô no corre também Tchau